Aí esses jogadores estão acostumados a jogar, a maneira como o Fluminense está se postando está errada. Agora está tentando até melhorar, o Muricy corrige um pouco a maneira da equipe jogar. Vamos ver se com o Araújo, principalmente puxando a jogagem pelo lado esquerdo, e o ponta pelo lado direito, a equipe em grão. A pior foto aí do Nil, o Nil ficou indignado ali com a marcação do árbitro, essa falta é o Mariano, olha lá. E o Conca vai para bater na bola, está autorizado, vai para a cobrança o Conca, a perna esquerda levantou, desviou, gol do Fluminense, Rafael Moura, camisa nordeste. Rimei, puxou a espada, é a colaboração característica do Rafael Moura do Rimei. Que média de gol, olha só como ele subiu, tocou de cabeça para a rede. Mondeu para o Cleber, um para o Fluminense, zero para o Madureira. E como precisava desse gol o Fluminense. Abre o placar e nesse momento, pula na frente.